LGBTQIA+, é um movimento que defende a diversidade sexual e de gênero. Cada letra representa um grupo de pessoas. B vem de bissexuais, homens ou mulheres que sentem atração afetiva ou sexual pelos gêneros masculino e feminino. É uma variação da sexualidade humana e não tem nada a ver com promiscuidade. Diversidade. Conheça, respeite, apoie. Todo mundo sai ganhando.